As Brumas de Avalon, A Senhora da Magia, Livro 1, Capítulo 6 Mais do que nunca, a Cornualha parecia ser o fim do mundo. Naqueles primeiros dias, depois que Gorloá deixou Arli, sob guarda, friamente silencioso agora, e sem lhe dirigir uma palavra boa ou má. E Graney viu-se pensando se Tinta Gel realmente existia no mundo real, ou se como Avalon existia apenas num reino de Brumas, o reino das fadas, sem qualquer relação com o mundo que visitara em sua breve excursão fora dele. Mesmo durante a sua ausência, Morgana parecia ter crescido, passado de uma criancinha a uma menina pequena, séria, tranquila, questionando incessantemente tudo o que via. Também Morgose crescera. O corpo adquirira mais curvas, o rosto infantil passando a definir-se, com as maçãs salientes e os longos cílios sob sobrancelhas castanhas. Ela parecia bela a Egrane, que não se dava conta de ser a irmã exatamente como ela for aos 14 anos. Morgose ficou entusiasmada com os presentes de Egrane, e andava à volta desta como um cachorrinho brincalhão, e atrás de Gorloá também. Egrane conversava animadamente com ele, praticava olhares oblíquos e tentava sentar-se no seu colo, como se fosse uma criança da idade de Morgana. Egrane viu que Gorloá não ria, mas a afastava como um animalzinho, afagando-lhe os longos cabelos vermelhos, sorrindo e beliscando-lhe o rosto. — Você está muito grande para essas tolices, repreendeu Egrane. Agradeça ao duque da Cornualha, e leve os presentes para o seu quarto, e deixe de lado as sedas, pois não as usará enquanto não for crescida. Não pense em brincar de senhora aqui ainda. Morgose juntou as belas coisas e foi chorando para o seu quarto. Egrane notou que Gorloá seguiu-a com os olhos. Pensou apavorada. Morgose só tem quatorze anos, e lembrou-se então com medo de que tinha apenas um ano a mais quando lhe fora dada como sua noiva. Mais tarde, viu-os juntos no salão. Morgose apoiando a cabeça confiante nos ombros dele, e reparou que os olhos do marido brilhavam. Teve raiva, não tanto da menina, mas de Gorloá. Percebeu que se afastavam sem jeito. Quando entrou, e depois que ele se foi, olhou-a duramente, com um olhar impiedoso, até que Morgose deu um risinho constrangido e baixou os olhos para o chão. Por que está me olhando desse jeito, Egrane? Tem medo que Gorloá me prefira a você? Gorloá era muito velho para mim. Não será igualmente velho para você? Com você, ele pensa que me terá de volta tal como eu era. Demasiado jovem para dizer-lhe não, ou olhar para outro homem. Já não sou a criança dócil, mas uma mulher com vontade própria, e talvez ele pense que você seria mais fácil de dominar. Talvez. Então, respondeu Morgose, agora com um ar insolente, você devesse procurar manter o seu marido satisfeito, em lugar de queixar-se de que alguma outra mulher pode fazer por ele o que você não faz. Egrane levantou a mão para dar-lhe um tapa, mas conteve-se, a grande custo. Reunindo todo o controle, disse, Você acha que me importo com quem Gorloá vai para a cama? Tenho a certeza de que ele teve a sua cota de prostitutas, mas preferia que a minha irmã não fosse incluída entre elas. Não desejo os carinhos dele, e se a odiasse, eu a entregaria a ele, espontaneamente. Mas você é muito jovem, tal como eu era. E Gorloá é cristão. Se você deitar com ele e ficar grávida, ele se apressará a casá-la com qualquer soldado que aceite uma mulher usada. Os romanos não são como o nosso povo, Morgose. Gorloá pode engraçar-se por você, mas ele não me mandará embora para tomá-la como esposa. Acredite. Entre o nosso povo, a virgindade não tem grande importância. Uma mulher de fertilidade comprovada, o ventre cheio com um filho saudável, é a esposa mais desejável. Mas com os cristãos não é assim. Eles irão tratá-la como mulher vergonhosa, e o homem que Gorloá coinguem ser a desposá-la, fará com que sofra durante toda a sua vida pelo fato de não ser o pai da criança que você carrega. — É isso que você quer, Morgose? Quando poderia casar-se com um rei, se o desejasse? Prefere jogar-se fora, irmã, apenas para me provocar? Morgose enfalideceu. — Eu não fazia ideia, murmurou. — Eu não quero ser envergonhada. E Grane, perdoe-me. E Grane beijou-a, deu-lhe o espelho de prata e o colar de âmbar. E Morgose olhou-a com espanto. — Mas são presentes de Gorloá. Jurei que jamais voltaria a usar os seus presentes. São seus, para aquele rei que Merlin viu no seu futuro, irmã. Mas deve manter-se casta até que ele chegue. — Não tenha medo. E Morgose sorriu novamente. E Grane ficou satisfeita pelo fato da sua advertência ter falado as ambições da menina. Morgose era fria e calculista. Jamais seria levada pelos impulsos ou emoções. Vendo-a, Egrane desejava ter nascido também sem a sua capacidade de amar. — Gostaria, se pudesse, de contentar-me com Gorloá. Ou se fosse possível de procurar livrar-se friamente dele, a ser rainha de Uther, como Morgose certamente faria. Gorloá permaneceu apenas quatro dias em tinta gel. Egrane ficou satisfeita ao vê-lo partir. — Você e a criança estarão bem protegidas aqui, falou secamente. Vou reunir os homens da Cornualia contra os invasores irlandeses ou os homens do norte. Ou contra Uther, se ele tentar tomar o que não lhe pertence. Mulher ou castelo. — Acho que Uther tem muito o que fazer em sua própria terra para isso. Respondeu Egrane apertando os lábios em desespero. — Que Deus o queira, pois já temos muitos inimigos sem ele. Mas gostaria de poder desejar que viesse para mostrar-lhe que a Cornualia não é dele, pois pensa que pode querer tudo. Egrane não respondeu. Gorloá partiu com seus homens. E ela ficou entregue à tarefa de colocar a casa em ordem, reaproximar-se da filha e estreitar a amizade com a irmã Morgose. A lembrança de Uther, porém, estava sempre presente, pois mais que se ocupasse das tarefas domésticas, não era nem mesmo o Uther real que a perseguia. O homem que vira no pomar, na corte e na igreja, impulsivo e um pouco juvenil, mesmo um tanto rústico e desajeitado, aquele Uther, o pedragão, o grande rei, atemorizava um pouco, talvez até tivesse um pouco de medo dele, como tivera de Gorloá no passado. Quando pensava em Uther, o homem pensava nos beijos e abraços, e tudo mais que pudesse desejar dela, e por vezes experimentava aquela doçura que havia sentido no sonho, em outros momentos. Porém, era tomada de um terror pânico, como a criança brutalizada que se levantara na manhã seguinte ao matrimônio gelado de medo. A ideia do ato de casamento ainda lhe parecia aterrorizante, e até mesmo grotesca, tal como se parecera na época. O que lhe voltava a memória repetidamente no silêncio da noite, com Morgana dormindo ao seu lado, ou sentada no terraço, guiando as mãos da filha nas primeiras e inábeis tentativas de fiar, era o outro Uther. O Uther que conhecera no anel de pedras, fora do tempo e do espaço comum. O sacerdote da Atlântida, com quem partilhar os mistérios. Aquele Uther, ela conhecia e amava tanto quanto a sua própria vida. Jamais poderia temê-lo, e o que acontecesse entre eles seria uma doçura, uma alegria superior a tudo o que conhecia. Ao aproximar-se dele, sentiu apenas que redescobrira uma parte perdida de si mesma, com a qual recobrava a sua unidade. Não importa o que pudesse acontecer entre eles, como homem e mulher comuns. Atrás disso, havia alguma coisa que nunca morreria, nem perderia intensidade. Partilhavam de um destino, e teriam de realizá-lo juntos de certa forma. Com frequência, quando seus pensamentos chegavam a esse ponto, ela parava, e dando acordo de si, não acreditava no que lhe ocorria. Estaria louca com suas fantasias de destino partilhado e de outra metade de alma? Sem dúvida, a realidade era mais simples e menos bonita. Ela, uma mulher casada, matrona, decente, mãe de uma filha, simplesmente se deixara atrair por um homem mais jovem e mais bonito do que seu marido legítimo, e fora levada a um devaneio com ele, e a desentender-se com o homem honrado e bom a quem for entregue. Ficava então sentada e fiava, apertando os dentes com um sentimento de grande culpa, imaginando de toda sua vida teria de ser passada na expiação de um pecado cometido no estado de semi-inconsciência. A primavera transformou-se em verão. Os fogos de Beltane passaram. O calor espalhou-se pela terra. E o mar ficou tão azul e tão claro que longe, nas nuvens, e Graney podia ver, em certos dias, as cidades esquecidas de Lyonese e Atlântida. Quando os dias começaram a ficar mais curtos, e por vezes voltava a cair de geada durante a noite. E Graney ouviu os primeiros rumores distantes da guerra. Os soldados traziam do mercado notícias sobre invasores irlandeses no litoral, que haviam incendiado uma aldeia e uma igreja, levando uma ou duas mulheres. E que exércitos, não comandados por Gorloá, marchavam para o oeste, na direção das terras do verão, e para o norte, para Gales. Que exércitos? Perguntou Graney ao homem. E ele respondeu. Não sei, senhora, pois não os vi. Os que viram, disseram que levavam águias, como as antigas legiões romanas, o que é impossível. Mas disseram também que levavam um dragão vermelho em suas bandeiras. Úter, pensou assustada. Úter está perto e nem saberá onde estou. Só então pediu notícias de Gorloá, e o homem disse-lhe que também seu marido estava no país do verão, onde os exércitos celebravam uma espécie de conselho. Olhou demoradamente para o seu espelho de bronze naquela noite, desejando que fosse o espelho miraculoso de uma sacerdotisa no qual pudesse ver o que estava acontecendo muito distante. Ansiava por aconselhar-se com Viviane ou com Merlin. Eles é que haviam provocado todos esses problemas. E tê-la aí um abandonado agora? Por que não viam constatar como os seus planos estavam em ruínas? Teriam encontrado alguma outra mulher e linhagem adequada para lançar no caminho de Uther? Para conceber esse rei que algum dia unificaria todo o país e seus povos em guerra? Mas nenhuma palavra ou mensagem via de Avalon. E e Grain não tinham autorização para ir sequer à cidade do mercado. Gorlois diziam os homens respeitosamente proibir as saídas devido ao estado de guerra. Certa vez, olhando de uma janela alta, notou que um cavaleiro aproximava-se e que na entrada do promontório deteve-se para falar com o chefe dos guardas. O cavaleiro parecia irritado e Grain teve a impressão de que antes de dar as costas e afastar-se, olhara, frustrado, para o alto das muralhas. E ela imaginou se não teria sido um mensageiro à sua procura e a quem os guardas negaram o acesso. Era, portanto, uma prisioneira no castelo do marido. Este poderia dizer, e até mesmo acreditar, que a colocara-lhe para sua proteção. Mas a verdade era outra. O ciúme levara-o a deixá-la cativa no castelo. Alguns dias depois, chamando o chefe dos guardas, confirmou suas suspeitas. Quero mandar uma mensagem para minha irmã, pedindo que venha visitar-me, disse ela. Pode mandá-la por um homem, a Avalon? Teve a impressão de que ele evitava seus olhos. Bem, senhora, não sei se posso fazer isso. Meu senhor da Cornual lhe ordenou muito claramente que todos nós deveríamos ficar aqui e proteger tinta gel em caso de sítio. Não pode contratar um mensageiro na aldeia, então, para fazer a viagem, se eu pagar bem a esse homem? Meu senhor não gostaria. Sinto muito. Está bem, anuiu ela, despedindo o homem. Ainda não estava tão desesperada a ponto de tentar subornar um dos seus soldados. Quanto mais pensava nisso, porém, mais irritada ficava. Como Gorloá ousar a prendê-la ali? Ela, irmã da senhora de Avalon. Era esposa dele, não sua escrava ou serva. Decidiu-se, por fim, a uma medida desesperada. Não havia sido treinada para a visão. Utilizara um pouco, espontaneamente, quando menina. Mas, com exceção do vislumbre de Viviane, não se servira dela depois de adulto. A imagem que percebera de Gorloá condenado à morte, fechara-se firmemente a qualquer outra manifestação. Naquela última visão, os deuses sabiam. Não se confirmara, pois seu marido continuava vivo. Pensou, porém, que talvez lhe fosse possível ver, de alguma forma, o que deveria acontecer. Era uma decisão perigosa. Fora criada ouvindo histórias do que acontecerá a pessoas que brincaram com artes nas quais não estavam iniciadas. E, a princípio, tentou uma solução intermediária. Quando as primeiras folhas começaram a amarelar, mandou chamar novamente o comandante da guarda. Não posso ficar aqui para sempre, presa como um rato numa ratoeira. Tenho de ir ao mercado. Precisamos comprar tintas. E há necessidade de uma nova cabra leiteira, de agulhas e alfinetes, de algumas coisas para o inverno que se aproxima. Senhora, não tenho ordens para deixá-la sair, explicou o homem, evitando seu olhar. Recebo ordens do meu senhor, e nenhuma instrução recebi. Então, ficarei aqui e mandarei uma das minhas criadas, Etar ou Isota Irão. E, com elas, a senhora Morgose. Isso basta? Ele pareceu aliviado, pois assim não desobedeceria o seu senhor. Era realmente necessário que alguém da família visitasse uma feira antes do inverno, e o homem o sabia tão bem quanto Igraine. Era constrangedor impedir que a senhora do castelo cumprisse o que, afinal, era o seu dever. Morgose ficou contentíssima quando foi informada de que iria ao mercado. Não é de surpreender, pensou Igraine. Nenhuma de nós saiu daqui todo esse verão. Até mesmo os pastores são mais livres do que nós, pois pelo menos levam os rebanhos a pastar. Viu com inveja Morgose colocar o manto vermelho que Gorloá lidera, e, acompanhada de dois escudeiros, Etar, Isota e mais duas servas da cozinha, para carregar os fardos, partir em seu pônei. Ficou olhando no promontório, segurando a mão de Morgana, até que desaparecessem de vista, e sentiu que não suportaria entrar novamente no castelo, que se transformara numa prisão. — Mamãe? — perguntou Morgana. — Por que não podemos ir ao mercado com a titia? — Porque seu pai não quer, minha boneca. — E por que ele não quer? Ele acha que nós vamos fazer artes? E Granny riu e disse, — Realmente, acho que ele pensa assim, filhinha. Morgana ficou calada, uma pequena criatura calada, dona de si, os cabelos negros bastante compridos numa trança que lhe chegava até as espadas, mas tão fino e liso que soltava anéis em volta de seus ombros. Tinha olhos escuros e sérios, sobrancelhas retas e alinhadas, já tão carregadas que constituíam o caráter mais marcante do seu rosto. — Uma pequena fada, pensou Igraine, que não é humana, um doente. Não era maior do que a filha do pastor, que ainda não tinha dois anos, embora Morgana se estivesse aproximando dos quatro e falasse com a clareza e a ponderação de uma menina de oito ou nove anos. A mãe pegou-a nos braços e acariciou-a, minha pequena fada. Morgana aceitou as carícias e até mesmo as correspondeu com um beijo, o que surpreendeu Igraine, já que não era uma criança afetuosa. Logo depois, porém, começou a mexer-se nervosamente, pois não gostava de ficar muito tempo no colo. — Queria fazer tudo sozinha. Sabia até mesmo vestir-se e prender as fivelas dos sapatos. Igraine colocou-a no chão e Morgana caminhou tranquilamente ao seu lado, de volta ao castelo. Igraine sentou-se ao Tear e pediu à filha que trouxesse seu fuso e se sentasse também ao seu lado. A menina obedeceu e a mãe, movimentando o Tear, parou em seguida para contemplá-la. Tinha as mãos hábeis e precisas. Seu fio era grosseiro, mas manejava o fuso com habilidade, como se fosse um brinquedo, fazendo-o mover-se com seus pequenos dedos. Se suas mãos fossem maiores, faria tão bem quanto Morgose. Depois de algum tempo, Morgana indagou. — Não me lembro do meu pai, mamãe. Onde ele está? — Está longe, com seus soldados na terra do verão, minha filha. Quando voltará para casa? — Não sei, Morgana. Você quer que ele volte? Ela pensou um momento. — Não — respondeu. — Porque quando ele estava aqui, lembro-me bem, eu tinha de dormir no quarto da titia e como lá era escuro, tive medo a princípio. — Eu era muito pequena, então — disse solenemente. E Granny disfarçou um sorriso. Depois de um minuto, a menina continuou. — E não quero que ele volte, porque ele fez você chorar. — Bem, Viviane já dissera que as mulheres não acreditam que as crianças compreendem o que se passa à volta delas. — Por que você não tem outro filho, mamãe? Outras mulheres têm um filho logo, que o mais velho é desmamado. E eu já tenho quatro anos. — Ouvi a Isolta dizer que você devia ter me dado um irmãozinho. Gostaria de ter um irmãozinho, ou mesmo uma irmãzinha, para brincar comigo. E Granny começou a dizer, porque Gorloá, seu pai, mas conteve-se, por mais ponderada que Morgana aparecesse, tinha apenas quatro anos, e não podia contar-lhe essas coisas. — Porque a mãe deusa não julgou conveniente mandar-me outro filho, querida. Padre Columba apareceu no terraço e começou austeramente. — A senhora não deve falar de deusas e superstições à criança. Gorloá impõe que ela seja criada como uma boa moça cristã. Morgana, sua mãe, não teve outro filho porque seu pai estava aborrecido com ela. E Deus negou-lhe um filho para puni-la, pelo seu desejo pecaminoso. Não foi a primeira vez que Granny teve vontade de atirar o fuso naquele negro corvo agorento. Teria Gorloá se confessado com esse homem? Saberia ao padre tudo o que se passara entre eles? Muitas vezes se fizeram essa indagação em luas passadas, mas nunca tiveram uma desculpa para perguntar. E sabia que ele não lhe diria se o fizesse. De repente, Morgana levantou-se e fez uma careta para o padre. — Vá embora, velho! — disse claramente. — Não gosto de você, que fez minha mãe chorar. Ela sabe mais do que você e se diz que é a deusa que não lhe mandou o filho. Acredito nela, e não em você, porque minha mãe não diz mentiras. — Padre Columbo observou irritadamente. — Vê agora o resultado de sua teimosia, minha senhora. A criança deve ser castigada. Entregue-me à menina e a castigarei pela sua falta de respeito. Isso fez toda a raiva e rebeldia de Igraine explodirem. Padre Columbo avançou para Morgana, que permaneceu firme, sem pestanejar, e Igraine interpôs-se. — Se levantar a mão contra minha filha, padre, eu o mataria aqui mesmo. Meu marido trouxe-o para cá. Não posso mandá-lo embora. Mas se voltar novamente à minha presença, cuspo-lhe. Desapareça! O padre não se moveu. O senhor Gorloá confiou-me o bem-estar espiritual de toda a família, minha senhora, e eu não sou orgulhoso. Portanto, perdoo-lhe o que disse. Importa-me tanto o seu perdão quanto o daquele bode. Saia da minha presença, ou eu chamarei as minhas criadas para o expulsarem. Se não quiser ser arrastado, saia daqui. E não se atreva a voltar à minha presença sem ser chamado. O que só acontecerá quando o sol levantar-se do lado da Irlanda Ocidental. Saia! O padre viu os olhos flamejantes de Igraine, a mão levantada e saiu rapidamente. Esse ato de rebelião, Clara, deixou-a paralisada por sua temeridade. Mas pelo menos livrará-as do padre. Não permitiria que a sua filha fosse criada para ter vergonha da sua condição de mulher. Murgus voltou bem tarde à noite. Depois da cuidadosa escolha de compras. Igraine sabia que nem ela mesma seria escolhido melhor. Com doces para Morgana, comprado com o seu próprio dinheiro. E com muitas notícias ouvidas na praça do mercado. Ficaram até meia-noite no quarto de Igraine conversando. Muito depois de Morgana ter adormecido com o rosto e as mãos lambuzadas de açúcar. Igraine embrulhou os doces e voltou para pedir mais notícias a Murgus. É vergonhoso eu ter de saber pelas notícias do mercado e que o meu marido está fazendo. Há uma grande reunião no país do verão, contou Murgus. Dizem que Merlin conseguiu estabelecer a paz entre Lott e Uther. Dizem também que Banda Bretanha Menor aliou-se a eles e está mandando cavalos trazidos da Espanha. Gaguejou um pouco ao pronunciar esse nome. Onde fica esse, Graine? É Roma? Não, mas fica muito mais para o sul, mais perto de nós do que de Roma, em muitas e muitas léguas. Houve uma batalha com os saxões de Uther. Ele estava presente com o estandarte do dragão, continuou Murgus. Ouviu um tocador de arpa contar, como uma balada, que o duque da Cornualha prendeu sua mulher em tinta gel. No escuro, e Graine pôde perceber que os olhos da irmã estavam arregalados, os lábios entreabertos. Diga-me, Graine, é certo que Uther foi seu amante? Não foi, mas Gourlois acha que sim, e por isso brigou com ele. Não acreditou em mim quando lhe contei tudo. Sentiu a garganta sufocada pelos soluços. Agora, gostaria que tivesse sido verdade. Dizem que o rei Loth é mais bonito do que Uther, e que ele está procurando uma esposa. Comenta-se ainda que se estivesse certeza da vitória, ele questionaria o direito de Uther a ser o grande rei. É Loth realmente mais bonito do que Uther? E esse é tão parecido como um deus, como dizem em Graine? Não sei, Murgus, respondeu sacudindo a cabeça. Ora, dizem que ele foi seu amante. Não me importo com o que dizem, interrompeu e Graine, mas pelos padrões habituais, ambos são homens bonitos, sendo Loth moreno e Uther loiro. Como um homem do norte. Mas não foi por ser mais bonito de rosto que Uther me pareceu melhor. Por que foi então? Perguntou Murgus, animada e curiosa. E Graine suspirou sabendo que ela não compreenderia. Mas a vontade de falar pelo menos um pouco do que sentia e jamais poderia comentar com alguém, levou-a a responder. Ah, não sei direito. Era como se eu conhecesse desde o começo do mundo. Como se ele nunca pudesse ser um estranho para mim. Não importa o que fizesse ou o que se interpusesse entre nós. Mas ele nem sequer a beijou. Não importa, murmurou e Graine cansada. E por fim, chorando, confessou que sabia há muito tempo, embora não quisesse reconhecer. Mesmo que eu não volte a vê-lo nesta vida, estou ligada a ele. E estarei até morrer. Eu não acredito que a deusa tenha alterado tanto a minha vida se fosse para não voltar a vê-lo. Na penumbra, notou que Morgose olhava com respeito e inveja, como se aos seus olhos e Graine se tivesse, de repente, transformado na heroína de uma velha história romântica. Quis explicar-lhe que não era isso, que não se tratava de nenhuma história romântica, simplesmente acontecera. Mas sabia que seria impossível. Pois a Morgose faltava experiência para distinguir entre a fantasia e a realidade. Que acredite que é um romance, então, se isso lhe dá prazer, pensou. Então compreendo que esse tipo de realidade jamais ocorreria com Morgose, que vivia num mundo diferente. E Graine alienara o padre, que era um homem de Gorlois, e confessara a Morgose que amava a Uther, Viviane falara em mundos que se separavam, e pareceu-lhe que começava a viver num outro a parte do mundo normal, onde Gorlois talvez tivesse o direito de esperar que ela, sua esposa, fosse uma escrava fiel. Só Morgana a unia a esse mundo agora. Olhou para a criança adormecida, ainda de mãos lambuzadas, com o cabelo negro espalhado à sua volta. Voltou-se para a irmã de olhos arregalados e ficou pensando se a força do que havia acontecido a levaria até mesmo a abandonar esses últimos reféns que aprendiam ao mundo real. Esse pensamento a fez sofrer, mas em seu íntimo murmurou, Sim, até mesmo isso. Assim, o próximo passo a ser dado, e que Graine havia receado tanto, tornou-se simples. Ficou acordada aquela noite entre Morgos e sua filha, tentando decidir o que fazer. Deveria fugir e confiar na visão, segundo a qual Uther a encontraria? Rejeitou tal ideia, quase que imediatamente. Deveria mandar Morgos com instruções secretas fugir para Avalon, com a mensagem de que ela estava prisioneira? Não. Se já era conhecido, uma balada cantada nas feiras, o fato de que estava prisioneira, a irmã teria vindo ao seu encontro se acreditasse que isso podia ajudá-lo. E seu coração continuava corroído pela dúvida e desespero. Sua visão fora falsa, ou talvez quando ela não abandonou tudo para ficar com Uther, tivesse esquecido o plano encontrado outra mulher para ele e para a salvação da Bretanha. tal como teriam encontrado outra para desempenhar o seu papel, se a gran sacerdotisa ficasse enferma na época da celebração. Ao amanhecer, quando o céu já clareava, caiu num sono muito leve. E nele, quando já havia perdido a esperança, encontrou a orientação desejada. Ao despertar, foi como se uma voz no seu interior dissesse, livre-se por hoje da menina e da moça, e saberá o que fazer. O dia amanheceu límpido e brilhante, e ao tomarem a sua primeira refeição de queijo de cabra e pão fresco, Morgoso olhou para o mar e disse, Estou cansada de ficar dentro de casa. Só ontem no mercado me dei conta disso. Leve Morgana, então, e passe o dia fora com as pastoras, sugeriu Egrane. Creio que a menina também gostará de passear. Preparou fatias de carne e pão para elas. Para Morgana foi uma festa, Egrane viu-as partir, esperando então fugir de algum modo. A vigilância do padre Columba, que embora tivesse cumprido sua ordem de não procurá-la, seguia por toda a parte com um olhar. Amanhã ia pelo meio, Egrane tecia quando ele se apresentou. Minha senhora? Mandei que ficasse longe de mim, padre, disse ela sem levantar os olhos. Queixe-se a Gorloá quando ele voltar, se quiser, mas não me dirija a palavra. Um dos homens de Gorloá caiu dos rochedos. Seus camaradas acreditam que ele está morrendo e pediram-me que fosse vê-lo. A senhora não precisa ter medo, pois ficará devidamente guardada. Sabia disso. Nunca lhe ocorrera, porém, que se fosse possível livrar-se do padre, também poderia escapar. De qualquer modo, para onde ir? Estavam em terra de Gorloá, e temendo sua ira, ninguém teria coragem de dar-lhe abrigo, se por acaso fugisse. Fugir apenas por fugir não era sua intenção. Vá que o diabo o leve, e não volte à minha presença. Se pretende me amaldiçoar, mulher, por que perderia meu tempo em amaldiçoá-la? Antes desejaria que fosse para o céu, e que o seu Deus tivesse mais prazer do que eu com a sua companhia. Quando ele se foi, montado em seu burro pelo promontório, Egrane sabia por que tinha de livrar-se do padre. Ao seu modo, padre Columbo era também o iniciado dos mistérios, embora não fossem os mistérios dela. Perceberia logo o que Egrane pretendia fazer, e logicamente se oporia aos seus intentos. Foi ao quarto de Morgos e apanhou o espelho de prata. Depois desceu à cozinha e mandou as criadas acenderem a lareira do seu aposento. Elas se espantaram, pois o dia não estava frio, mas Egrane repetiu a ordem como se fosse a coisa mais normal do mundo, e recolheu outras coisas na cozinha. Sal, um pouco de óleo, um pequeno jarro de vinho, que sem dúvida as mulheres julgaram destinar-se à sua refeição ao meio-dia, levando também um pouco de queijo para disfarçar as suas intenções, lançando-o mais tarde às gaivotas. Lá fora, o jardim encontrou flores de lavanda e algumas bagas de rosas bravas. Cortou ramos de juníperos com a sua faquinha, um punhado apenas simbólico, e um pedaço de aveleira. Ao voltar ao seu quarto, aferrolhou a porta e despiu-se, ficando nua e trêmula ante o fogo. Nunca fizera isso, e sabia que Viviane não aprovaria, pois quem não conhece as artes da magia pode envolver-se em complicações ao usá-las. Mas, com as suas coisas, que trouxera, não ignorava que podia conjurar a visão, ainda que não estivesse preparada para isso. Lançou o junípero ao fogo, e quando a fumaça subiu, amarrou o ramo de aveleira à testa. Colocou o fruto e as flores ante o fogo, levou o sal e o óleo ao peito. Comeu um pedaço de pão, tomou um gole do vinho, em seguida, tremendo, colocou o espelho de prata, de modo a refletir a luz do fogo, e, tomando a bacia destinada à lavagem dos cabelos, derramou água da chuva pura na superfície do espelho, murmurando, pelas coisas comuns e incomuns, pela água e o fogo, sal, óleo e vinho, pelo fruto e pelas flores juntos, imploro-vos, deusa, fazei-me ver minha irmã Viviane. Lentamente, a superfície da água agitou-se, e Grain tremeu como se um súbito vento gelado tivesse açoitado, receando por um momento que a magia falhasse e que sua feitiçaria também fosse uma blasfêmia. A imagem apagada se formou. A princípio, no espelho era a sua, mas lentamente se foi modificando e transformando-se no rosto impressionante da deusa, com sorvas atadas à testa, e então, quando clareou e firmou-se, e Grain e viu, não, como havia esperado e desejado, um rosto vivo, que falasse, mas um quarto que conhecia. Fora o trolo quarto da sua mãe, em Ávalon, e nele estavam mulheres com as vestes negras das sacerdotisas. A princípio procurou inutilmente pela irmã, pois as mulheres iam e vinham, de um lado para o outro, e era grande a confusão do aposento, viu-a então. Parecia cansada e doente, caminhava de um lado para o outro, apoiada no braço de uma das sacerdotisas, e Grain compreendeu o horrorizado que ocorria. Viviane, em seu vestido claro de lã, sem tintura, estava grávida, a barriga enorme, o rosto marcado pelo sofrimento, e andava como as parteiras. E Grain lembrou-se, a haviam feito andar na ocasião do parto de Morgana. Não, não, ó mãe serido Anne, abençoada deusa, não, nossa mãe morreu assim, Viviane tinha tanta certeza de que passara da idade de ter filhos, e agora ela vai morrer, ela não pode ter um filho com essa idade viver, porque então ao saber que havia concebido, não tomou alguma poção que a livrasse da criança. Isso é o naufrágio de todos os seus planos, é o fim. Também eu arrumei minha vida como um sonho, e então e Grain teve vergonha de si mesma, por estar pensando em sua sorte, quando Viviane enfrentava um parto ao qual dificilmente sobreviveria. Horrorizada, chorando de medo, não conseguia nem mesmo afastar-se do espelho. Foi então que Viviane ergueu a cabeça, e em seus olhos fundos apagados pela angústia, surgiu o reconhecimento e a ternura, e Grain não podia ouvir, mas foi como se ela falasse diretamente ao seu pensamento. Minha menina, irmãzinha, Greené, e Grain quis gritar para ser ouvida, com sua dor, seu sofrimento e medo, mas agora não podia lançar sobre Viviane as suas mágoas. Colocou todo o coração num único grito. Eu a ouço, minha mãe, minha irmã, minha sacerdotisa e minha deusa. E Grain, digo-lhe, até mesmo nesta hora, não perca a esperança, não desespere. Há um sentido em todos os nossos sofrimentos. Eu o vi. Não desespere. E por um instante, com um arrepio, e Grain sentiu no rosto um leve toque, como o mais leve dos beijos. Viviane murmurou, irmãzinha, sua face contorceu-se de dor, e ela caiu desmaiada nos braços da sacerdotisa. A água sobre o espelho tremulou, como que agitada pelo vento, e Grain voltou a ver o próprio rosto, impressionantemente através das lágrimas. Estremecendo, envolveu-se numa roupa qualquer para aquecer-se, e lançou o espelho feiticeiro ao fogo. Depois jogou-se na cama e chorou. Viviane disse-me para não desesperar, mas como? Se ela está morrendo. Ficou ali chorando, procurando apagar as lágrimas e a consciência das coisas. Por fim, quando os olhos secarem, ergueu-se cansada e lavou o rosto em água fria. Viviane estava morrendo, talvez. Já estivesse até mesmo morta, mas em suas últimas palavras havia insistido para que Grain não perdesse as esperanças. Vestiu-se e colocou a pedra da lua, que a irmã lidera, e então, com um leve movimento no ar à sua volta, viu Uther. Sabia que era uma visão, e não a realidade. Ninguém, e certamente não Uther P. Dragón, poderia ter penetrado em seu quarto, guardado, sem ser visto e detido antes. Ele usava uma capa pesada, mas em seus braços. E por isso, e Grain? Sabia que não era sonho. Trazia serpentes que viram no sonho sobre a sua vida na Atlântida. Agora, porém, não eram braceletes de ouro, mas serpentes vivas que ergueram a cabeça se bilando. Não teve medo. Minha amada, disse ele, e embora ouvisse claramente a voz, o quarto continuava silencioso à luz incerta do fogo que creptava com os estalidos do junípero. Virei buscá-la em meados do inverno, e nada me impedirá. Prepare-se para vir comigo em meados do inverno. E, de repente, Grain ficou outra vez sozinha, tendo apenas o sol no quarto, o reflexo do mar lá fora. No pátio lá embaixo, ouviram-se as vozes risonhas de Morgose e de sua filha. Ela respirou profundamente e bebeu com calma o resto do vinho. Caindo num estômago vazio, a bebida subiu-lhe logo a cabeça, deixando-o uma tontura boa. Depois desceu silenciosamente as escadas para esperar as notícias que, sabia, haveriam de chegar.